Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no Dark Souls 3 galera Vamos lá continuar nossa grande saga aqui galera Ficou aí uns dias sem Dark Souls, sem vídeos no canal galera Mas vou estar explicando O que que aconteceu, o que que rolou, o chefe estava pensando aí O que que fazia com o canal, como é que ia Não estava gostando muito do jeito que o canal estava indo galera Pensei, pensei aí, vou estar mudando algumas coisas no canal Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui Onde a gente parou, a gente parou lá dentro Eu peguei alguns itens aqui Tá galera, nada de mais aqui galera Aqui a gente tinha um pedacinho que a gente não tinha ido Tá? Vai que se enjoado cara Eu não sei se vai ter esse bicho aqui agora Eu desci aqui Bem aqui galera, ó Bem aqui Tem um carinha, vocês lembram lá Lá atrás, onde a gente conseguiu aqui Essa espada reta aqui de gelo aqui galera Então, aqui tem outro cara daquele, tá? Você vai matar que vai ter aqui 4 baús Tá galera? Não vai ter nada de coisas interessantes Mais a titanita, cintilantes aí Tá galera? Que vai estar ajudando vocês bastante aí Tá? Que é isso cara? O que ignorância é essa? Mas vamos lá Eu puxei uma alavanquinha lá em cima Tá galera? Vamos subir lá, correndo Frenet lá, vai ver o que que tá rolando lá rapá Vamos matar logo esse carinha aqui do lado Que eu jogo uma bomba a ela danada Não sei pra que é isso Jogador de bomba cara Vamos ver esse cara aqui Vai morrer logo de cara Morrer outro Boa Morreu mais dois aqui na pancada Só que eu sou muito bravo rapá Muito bravo Vamos subir aqui Opa rapaz Que isso velho Que isso tio Que isso cara Ali embaixo a gente tinha ido Que eu morri aqui galera Que tem um mimic ali rapaz Chato pra... Eu odeio o mimic velho Vai gritar assim não rapaz Tá achando que você vai gritar E vai sair todo mundo correndo aqui Você tá muito enganado meu camarada Aqui tem esse camaradinho aqui embaixo Opa morreu Morreu não Morreu agora Deixa eu pegar aqui Boa Quebrar isso aqui tudo Eu mudei aqui um pouco da aparência Gregorinho Vou te explicar pra vocês Por que que eu mudei aqui a roupa aqui Rapaz O negócio O bagulho ali É louco 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 mais louco mesmo galera Dá um tapinho nesse mimic de leve Boa Já vou deixar a mira aqui bugada nele aqui Vem lindão Vai morrer agora parceiro Isso Vai pegar nós assim não rapaz Tô usando em um anel aí galera Que deixa aí nós O rolamento aí melhorzinho aí Que a gente vai precisar Pra caramba aí Tá Opa Calma aí rapaz Vai jogar assim Nós giramos em nós não Eita Calma rapaz Tá muito nervoso cara Vai morrer Agora Boa Morreu rapaz Bicho chato da porra rapaz Esse campo de titanita 3 Esse campo de titanita Muito bom Ah Puxei essa alavanca aqui Tá galera Onde abriu aquela parada ali Já tem Que é cara ali Fenético ali Maluco Doido ali Doido pra não se estupar ali Cara Esse cara aí É o chato Tá Peguei o item aqui Nessas Pegação de item aí galera Ah Peguei aqui Anel do cavaleiro Que aumenta a força Que eu tô usando Esse aqui a gente já tinha Tá Aumenta a destreza Obscurece o rolamento Ah Qual outro que a gente pegou Ah Tinha um outro que a gente pegou Aqui Que agora é que eu não lembro Tá Reduz o PV De habilidade Não lembro A tática que eu uso Pra poder passar Desse camarada aqui Galera E tem dois caras ali O que que eu vou Vou mostrar pra vocês Aqui agora O que que eu uso Pra passar esses caras Na verdade Eu nem mato ele Velho Andei matando ele aqui Mas ele é muito Muito chato Tá Muito chato mesmo Você chegou aqui Velho Você tem que matar Aqueles maguinhos ali Que aquele ali É o É o cross Velho Aquele cara ali É o nojento Vamos passar correndo Boa aí Tchau 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 pra vocês Passei correndo aqui Deu negra todo mundo Aqui Rapaz Passou Igual a McLaren Ali Rapaz Deixei todo mundo No vácuo E ali Onde Tá o perigo Velho Onde Tá o perigo E ali Cara Ali Onde Tá o perigo Mas aqui Você desce Lá Pra baixo Lá Pro início Desse Desse Mapo Aqui Tá galera Aqui Vamos aqui Você subindo Aqui Subindo Aqui Passando Por aqui Galera Lá Tem Dois Arqueiros Chato Pra caralho Tá Muito Chato Mesmo De estar Passando Ali Cara Ai velho Como é que pode ser enjoado Daquele jeito Velho Vem aqui Caral E negócio É que deixar Aquele cara Vim Ficar longe Dos Arqueiros Que Muito Chato Olha isso Como é que ele Me acertou Dali Tô falando Pra você Que esses Arqueiros É chato Pra caramba Tá Mas dá pra passar De boa Esperou Que o cara Vim pro lado De cá Que matou Você vai Descer Lá Ali Tem outra Pontezinha Ali Tá galera Ali na frente Aqui Bem no rumo Dessa porta Aqui É só Pelo outro lado Certo Tem um cara Lá Igual Aquele ali Que a gente Passou Correndo Ali Agora Tá Bem Onde Você matando Ele Você vai Tá Abriendo O caminho Vamos Dar uma olhadinha Aqui 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 Que tem um item Ali na frente Nesse corpo Aqui E aqui Também Onde que eu acho Que a gente Acho Os anéis Ali Não tem nada Por enquanto Não sei Mais pra frente A gente Vai ter um anel Aqui Você pode Descer Nesse buraco Aqui Tá galera Você pode Olhando Lá Embaixo Lá Tem D Que os Dois Cavaliers Lá Então Ali Vai Ter um Corpo Corpo Com Com Item Bem Ali Tá Galera Se não Me Engano É Outro Anel Também Tá Mas vamos Voltar Aqui Com Nosso Foque Aqui Eu vou te Falar um Negócio Para você Galera Que Foco Frenético Já vou Usar Aqui Logo Um Braseiro Aqui Muito Cabuloso Que a gente Vai Passar E por que Que eu Estou Com Essa Roupa Então Galera Eu Estou Com Essa Roupa Aí Tá Porque Ela Reduz Um Pouco Do Dano Elétrico Tá Olha Que O Tanto De Summon Aqui Que Aparece Para Gente Galera Olha O Tanto De Gente Para Ser Summonada Aí O Acontece Galera Ela Ajuda Muito Aí Galera Porque Ele Usa Uma Lança Elétrica Que Dá Um Dano Do Caralho Tá Então Vamos Lá Vou Estar Summonando Algumas Pessoas Aqui Sem Que Estar Summonando Elas Eu Volto Para A gente Enfrentar Esse Logo Esse Boss Tá Galera Então Vamos Lá Galera Sem Mais Delonga Vamos Logo Pro Combate Que Ficou Bugado Ficou Invisível O Cara Ali Rapaz Eita Leg Agora Não Calma Vamos Lá Vamos Lá Galera Vamos Entrar Aqui Que O Negócio Aqui É Tenso Entrou Todo Mundo Aqui Muita Cautela Aqui Agora Galera Isso Calma Calma Galerinha Opa Já Deu Um Dano Do Caramba Ali Nói Boa E se Tá Bufando Aqui Nossa Arma Aqui Galera Vou Bufar Aqui Beleza Dois Toques Muito Rápido Já Vou Lá Tô Ajudando Nossos Amigos Ali Corre Bag Corre Bag Nossa Ali Agora Fica Tenso Galera Agora Ele Fica Ali Com Os Poder De Longe Por isso Que Eu Botei Essa Roladinha Esse Anel Galera Muito Bom O Cara Conseguiu Dar Um Dano Do Caramba Nele Agora Vai Morrer Corre Opa Corre Opa Quase Que Nos Acerta Aqui Fiquei No Limite Ali Que É O Chato Galera Boa Deu Um Dano Do Caramba Nele Boa Agora Vai Vai Aqui Um que loucura foi essa rapaz mais um grande chefão in the dark souls do três galera caramba ia falando dois aqui o negócio foi frenético caramba galera muito show cara não é um caramba porra velho matamos os caras e frenético muito obrigado e meus amigos que me ajudaram e rapaz e aí camaradas tchau vocês sumiram todo mundo rapaz do céu esse chefe cara esse chefe era do campeonato galera para enfrentar esse chefe sozinho ele é do campeonato porque vou estar explicando que vocês agora foi muito fácil tá matando e pareceu ser muito fácil mas não é tá é cara ser lutando eu sozinho tem dois dragões um desse lado e outro do outro um solta umas bolas muito chata e outro joga uma pelamancia aí que faz um ciclo de fogo galera que eu vou te falar um negócio para você que dá medo velho que dá medo então vamos lá continuar aqui vamos descansar nessa fogueira rapaz descansar depois de uma grande batalha dessa aqui não tem lógica vamos continuar aqui vamos ver aqui se eu ver se tem alguma coisa aqui para lá atrás não tem mais nada vamos seguir aqui aqui tô sentindo o perigo em sentindo o perigo galera a gente tem que voltar depois lá para trás um pouco né para tá olhando a gente eu deixei um caminho lá atrás ainda tá bem é sem tá olhando vamos dar uma olhada aqui a mensagem mensagem em frente beleza vamos dar uma mensagem mensagem em frente você não merece isso tá muito bom é uma trolagem aí de primeira qualidade então vamos lá tem marca de sangue aqui isso que me preocupa bastante olhar aqui se não tem nada eu acho que agora a gente pode voltar para as armaduras mais pesadas aqui hoje que que eu vou tá usando aqui eu vou tá usando essa armadura muito linda aqui e a louva os negros perneiros negros cadê os perneiros negros tá aqui com armaduras lindas de morrer aqui rapaz olha isso que coisa linda então vamos lá continuar a fogueira tem coisa aí tem coisa galera tem coisa e que o negócio não tá ficando bom não vamos lá em câmera linda isso calma pronto vamos aqui a fogueira acesa vamos vamos descansar nessa aqui vamos pegar aqui esse logo esse item a espada gêmeas de gol tarde chave do grande biblioteca da grande biblioteca bacana interessante vamos abrir essa porta aqui usou a chave da grande biblioteca e tem um ar ali bem obscura ali em cima em a biblioteca mas e tem outro caminho aqui cara que a gente pode dar uma olhadinha cara gostei desse dessa roladinha galera ahn tem alguma parada aqui é preciso rolar né é preciso rolar né e eu não vou cair ele não cá não vou cair ele nesse aí eu não vou cair nessa e positivo não se move então beleza depois a gente precisa achar alguma coisa ali pra gente tá acionando aqui a parada ali ou a gente pode tá voltando aqui mostrando pra vocês ixi capirota aquele ali rapaz o que que tá acontecendo ali tá encarnando ali a parada que malandragem foi essa ali o que que tá acontecendo rapaz vamos aqui desviando aqui da parada aqui que você tá fazendo aqui meu grande amigo o que que você tá apontando por aqui cara já sumiu dali eita o cara tá lá em cima rapaz olha isso olha isso que cara chato hein velho vamos lá matar logo esse cara aqui que o outro opa dancãozinho aqui vou perder ele vou perder ele vou perder ele vou perder ele boa conseguimos aqui titanino e cintilano tão precisando bastante aí vamos dar uma olhada eita velho aí que o negócio tá pegando aqui o trem tá tenso aqui olha aqui olha aqui o cara que normal armadilhinha que foi net com a gente aqui dessa e ganhou já saque já caiu na faca boa já caiu na faca aqui biblioteca bastante grande vamos dar outra olhada aqui parece que tinha outra coisa aqui isso a alma do cavaleiro tem outra coisa ali em cima que a gente o dragãozinho que morreu faleceu aqui deixa eu ver aqui eita porra tem três ali quatro tudo ali tá frenético opa derrubei o livro aqui derrubei a pra esse aqui vai morrer rapaz que nem pegar eu na covardia aqui que coisa miseria tem pedaço de titanita eita e agora não tem como mover essa escada não não tem como mover são três ali rapaz como é que nós vamos pegar essa parada como é que a gente vai pegar deixa eu ver aqui podia ter subido por ali o cara tá lá em cima não vou matar aquelas aquelas coisas de louca ali agora vou tá procurando é não tem jeito eu tenho que matar eu tenho que me ferrar ali agora né velho não tem escapatória tenta chamar atenção apenas de uma isso coisa linda pode vir maravilhosa vem lindona já era pra tu cara eu sou muito violento não vai ser opa matou ali e acabou matou um já era rapaz o negócio ficou perigoso vem virar contra minha pessoa aqui mesmo essa aqui vai morrer logo beleza eita aqui ele tá guspindo a gente aqui vomitando aqui em nós não moça calma aí respeita por favor opa você que é a mais fortinha né você que é comandante da parada né já faleceu já porque eu sou meio em beber cabeça em cera que mara que coisa doida essa aqui fiou cabeça na cera que merda que virou isso aqui cara hã? cabeça de cera olha isso que coisa linda velho coisa maravilhosa rapaz fica com a cabeça toda linda cheia de cera isso é muito bonito demais vamos subir aqui vamos ver o que que tá pegando aqui vou mandar um item ó escama titanita bacana já da pra gente tá evoluindo algumas armas aí hã? vamos ver aqui pelas costas se tem alguma coisa bem interessante rapaz eu tô sentindo aqui que atrás dessas paradas aqui tem alguma coisa hein velho atrás aqui deve ter alguma coisa alguma coisa tem se movendo por aí mas vamos aqui ó eita rapaz agora eu fiquei meio duvidoso de entrar aqui velho que coisa sinistra é essa aqui velho que 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 é isso cara? rapaz vendeu ou foi medo agora vum? ser besta ser besta cara vou andar com escudo aqui ser besta deixa eu ver o que que tá lendo aqui morte em frente insanidade insanidade ah isso que tá isso que tá falando aí né ó vixi o negócio tá tenso não dá pra pegar não rapaz rapaz que que parada é essa rapaz tá matando de susto maluco rapaz isso aqui tem olha ali olha ali corre corre begui esse aqui é meu rapaz esse aqui é só meu rapaz titanito cintilante muito boa tem uma alavanca ali eu tô gostando vai aparecer alguma coisa nessa alavanca aqui agora também? o que que tá se movendo? o que que tá se movendo aqui cara? abriu uma passagem aqui? abriu uma passagem aqui e agora? e se essa parada aqui for é não boa 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 cara traças de bruxa boa boa outra coisa aqui poder interior tá muito bom eita lasqueira que susto esse rapaz caramba o negócio ixi sai daqui bag tem mais baú aqui vamo ver aqui que que tá rolando ali mate que que tinha ali ali tem um item ali muito ali tem outro dagãozinho coisa linda de se ver rapaz morreu também outro titanito cintilante duas boa cara aqui não tem nenhuma passagem secreta não tem nenhuma passagem secreta vamo dar mais outra olhada aqui não abriu mais nada aqui eita ai 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 sai infeliz eita nice rapaz que susto foi esse maluco ser besta cara que sala cabulosa sai daqui velho eita tem uma mulher doida ali agora tem outro aqui bota fogo na ca... rapaz ih minha serinha saiu da cabeça dona e agora? vai amor boa cb esse cara o negócio aqui tá muito cabuloso velho moço ai 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 me salva aqui moço sai de perto desse trem aqui pega o item aqui escama titanito boa passa aqui beirando aqui rapaz então não vai ter confusão cadê aquele itanaizinho hein? tô caçando aqui um doutor aqui rapaz eita bag espanha grande pra caralho velho olha o tanto de itanaizinho olha o único cara do itanaizinho tá ali em cima ali vamo aqui rapaz corre beig opa duas titanito cintilante muito bom muito bom muito interessante bacana gostei demais foi pros coco eita 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 corre 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 rap rapa rapa rapaz tá todo mundo contra mim boa eita eita opa calma 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 palma Refresca da cabeça aí malandragem tem mais outro cara aqui vai jogar uma bombinha aqui Não deu certo Nossa, que Faca causada, hein, cara Eita, garoto Olha, sujou meu escudo, cara Como é que você eslui o escudo Do macho assim, rapaz Vamos aqui, doidão Vem aqui, coisa linda Que que é isso, bag Vou pegar um item aqui, cara Sai daqui, rapaz Enfiei a cabeça na cera aqui, ver se alguém me respeita aqui, né Enfiei a cabeça na cera aqui Vou me respeitar ou não vão? Só lá em cima que não me respeita, né, rapaz Só lá em cima que não me respeita Deixa eu dar uma olhadinha aqui fora O que que tá rolando Beleza, várias coisas E ali, eu queria tanto aquele item ali Não dá dano pra pegar, não? Então, beleza, então Tem como subir aqui, ó Moço, eu tô de cabeça Tô de cabeça Esse negócio igual a você, moço Me respeita aí um pouquinho, né Vai, bego Cadê? Ah, velho Esse cara tem que sumir de novo, velho Onde que esse cara vai aparecer agora? Vai ficar com essa... Ah lá Vai ficar com essa palhaçada comigo aí Tem quanto tempo, velho Eita Esse cara aqui tá um bichão mesmo, velho Eita, bego Você tá ficando louco, maluco? Calma aí Na câmera lenta aqui Na espistadinha Eita, rapaz Você está cabuloso demais, velho Negócio meu é que aqui é doido lá, rapaz Não me deixa em paz, ó Calma aí Eita No chão também, velho No chão também, cara No chão também, cara Que malandragem foi essa aqui, velho Opa Passagem secreta Eita Eita Porra, rapaz Ali tem um cara ali Que eu te falo um negócio Eu não tô nem gostando de ver aqui, camarada Não recomendo Rapaz, eu vou ter que ir frente a esse cara logo Boa Onde que esse cara foi agora, hein Ele vai ficar nessa putaria Até quando, hein, meu amigo Ah Você agora está querendo, né Boa Boa Morreu Acabou a putaria, rapaz Acabou a putaria Já era Acabou a putaria aqui Boa Corre Corre, bag Boa Acabou a putaria ali, rapaz Já era Para nós ali Cara, que trem sinistro foi aquele, hein Olha aqui, rapaz Que maravilha O que está funcionando aqui? Está funcionando? Funcionou de boa aqui, rapaz Que coisa linda Onde a gente vai? Onde a gente está me levando, cara? Onde tu está me levando, velho? Que merda é essa aqui, cara? Eu já fiquei meio... O que que está acontecendo, maluco? Vamos lá O que que está acontecendo, bag? Ixi, nós vamos ter que achar alguma coisa ali Que vai dar ali Hummm, muito interessante aquela parada ali, rapaz Vamos voltar por aqui, né Subir aqui Ver se nós acha alguma Olá, moça Tudo bem? Está sozinha? Como é que está aí? Você Não está sozinha Isso que está Mas o que eu nunca está sozinha, cara O que eu nunca está sozinha, né, cara? Porra, sempre tem uma para fofoca Sempre tem que ter uma para fofoca Olha lá Olha lá Estou falando para você é fofoqueira Fofoqueira já o dedão não está, velho Olha lá É fofoqueira mesmo, rapaz Deixa eu ver aqui Eita, bag E o negócio aqui está cheio, rapaz Eita Vou passar correndo aqui, rapaz O negócio está meio feio Opa Escapamos aqui de câmera lenta Coisa mais linda Tchau para vocês, bag Estou caçando aqui Opa, rapaz Estou te caçando mesmo, maluco Eita Maldição, cara Você morreu Morreu Por que que eu morri, velho? Caramba Que bracinho Infeliz Do Cross Caramba, velho Muito tenso isso aí, galera Muito tenso Mas eu vou voltar lá Tranquilo No próximo vídeo A gente vai continuar Dali o de eu morri Tá A gente viu que esse pedaço É muito frenético, galera Muito frenético Deixa eu só ver aqui Se aquele camarada aparece novamente Porque aquele bicho é chato Pra caralho Ele nos atrapalhou Bastante ali Tá Rapaz, hoje Está bem lagadinho Hoje, hein, cara Vamos ver ali Se ele aparece novamente Eu acho que não Eu acho que não tem a coragem Não tem a coragem De dar as cara Não teve coragem Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Agradeço a todos vocês Que estão acompanhando Acesse Não se esqueçam Vão deixar bastante likes Não tenha medo, galera Aperta aí o botão do like A vontade Que não quebra, tá Pode acertar o like Galera Vamos aí Bater recorde de likes Vamos fazer essa série bombar Tá Então A gente se vê no próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo